Olá, crianças! Bem-vindos à aula do Jardim 2. Para a aula de hoje, a professora Jo pediu para a gente abrir o livro de matemática. As páginas são 19, 20, 21 e 22. Vamos entender alguns conceitos. Por exemplo, essa boneca e esse ursinho, eles estão atrás de mim. Essa boina está em cima da minha cabeça. Vocês estão na minha frente. São conceitos que nós vamos usar nas atividades de hoje. Vamos lá? Então, crianças, abrimos o livro na página 19. Olhando essa cena, me lembrou uma canção. A canção é assim. Meu lanchinho, meu lanchinho. Vou comer, vou comer. Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho. E crescer, e crescer. Olhem! Bia e Luiz gostam de tomar lanche juntos. Circule o que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa são pão, fruta, maçã, banana e o suco. Eu circulei o que está em cima da mesa. Pinte o banco que está embaixo da mesa. Com o azul, eu pintei o banco que está embaixo da mesa. Faça um X na fruta que está ao lado do suco. Olhem! A fruta que está ao lado do suco é a banana. Vamos fazer um X. Observem! Precisamos jogar o lixo no lixo. Não é legal jogar o lixo no chão. O ambiente, o meio ambiente, agradece. Vamos virar a página. Hum, a página 20. É divertido brincar na sala de brinquedos. Cole o ursinho na prateleira, acima da que tem o pião. Onde é que está o ursinho? O ursinho é o adesivo lá da página 122. Vocês vão lá pegar o adesivo lá no final do livro, na página 122. Eu peguei o ursinho aqui. O ursinho, então, tem que ser colado na prateleira que está acima do pião. Então, é aqui que eu vou colar esse ursinho. O pião entrou na roda do pião. O pião entrou na roda pião. Roda pião, bambeia pião. Roda pião, bambeia pião. Próximo desafio. Cole a bola na prateleira abaixo da que tem o pião. Vamos ver o pião. Vamos colar a bola abaixo da prateleira que tem o pião. O pião entrou na roda pião. O pião entrou na roda pião. Roda pião, bambeia pião. Roda pião, bambeia pião. Vamos para a página 21. Hum, cole o carrinho entre o piano e a flautinha. Vamos procurar carrinho entre o piano e a flautinha. Esses adesivos estão lá no final do livro, na página 122. Olhem o carrinho aqui. Eu vou colar o carrinho entre o piano e a flautinha. O pião entrou na roda pião. O pião entrou na roda pião. Roda pião, bambeia pião. Roda pião, bambeia pião. Olhem, agora eu tenho o trem. Vamos colar o trem entre o avião e o ursinho. Vamos lá? O pião entrou na roda pião. O pião entrou na roda pião. Roda pião, bambeia pião. Roda pião, bambeia pião. Vamos para a página 22. Gente, as crianças precisam lavar as mãos. Muito bem, crianças. Temos mesmo que lavar a nossa mão com álcool em gel ou com água mesmo e sabonete. Vamos ler aqui comigo. Os alunos estão em fila para lavar as mãos. Pinte a roupa do menino que está na frente da menina. Vamos olhar a cena. Olhem, esse menininho aqui está na frente da menina. O nosso uniforme é vermelho. Eu vou pintar de vermelho. Eu vou começar e vocês vão terminar. Eu utilizei giz de cera. Se você não tiver, você pode usar lápis de cor. Agora vamos ver a próxima pista da nossa atividade. Circule o menino que está atrás da menina. Olhem, este menininho aqui está atrás da menina. Vamos circular. Circulando, 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 circulei. Agora é com você. Bom trabalho! Curta o menino. Curta.